Olá, turma. O segundo A e o segundo C. Hoje nossa aula é de matemática. Geralmente, a Anny faz uma sequência, porque o conteúdo que foi visto hoje serve como revisão para o dia segundo. Então, na aula de matemática, queremos utilizar o livro para servir de apoio para conteúdos que já foram estudados. Caso você tenha alguma dúvida, você pode buscar o nosso livro. Esse livro aqui, do segundo ano, do março. E nossas atividades hoje, elas serão realizadas no caderno de apoio. Vão se organizando aí, cada um pegando o seu material, abrindo o caderno de apoio. Não precisa ter tanta corre-corre nem ajuda. O importante é você sempre deixar o seu material próximo, porque na hora da aula, facilita mais, para a gente ganhar tempo, fica mais fácil. Então, os conteúdos que já foram vistos no nosso livro de matemática foram Função social dos números, como nós usamos os números no nosso dia a dia. Então, também já estudamos como os números podem ser organizados para compor quantidades. É quando nós selecionamos os números nas ordens de dezenas, unidades, dezenas e centenas. E também, quando nós aprendemos a agrupar e fazer contagem a partir das dezenas, agrupando os números de 10 em 10. Então, toda vez que nós trabalhamos as dezenas, nós estamos trabalhando com a quantidade do numeral 10. Então, hoje, no nosso caderno de apoio, as atividades que serão realizadas foram conteúdos já vistos no nosso livro, que foram os números no nosso dia a dia. Como compomos as quantidades, isso está relacionado diretamente nas ordens, unidades, dezenas e centenas. Sempre que agrupamos de 10 em 10, facilita a nossa contagem. Porque toda vez que temos uma dezena, corresponde a 10 unidades. E assim, sucesso invalido, né? Duas dezenas, 20 unidades. Três dezenas, 30 unidades. E assim, vamos seguindo a ordem das dezenas. Então, na nossa atividade do caderno de apoio, o piano hoje só deu uma passadinha nas folhas do nosso livro de matemática. Porque esse conteúdo foi um conteúdo que nós já estudamos. Inclusive, foi o conteúdo da nossa primeira diaginose, que vocês já puderam receber. Essa diaginose também, as notas já foram lançadas, né? Acredito que todo mundo já conseguiu ver sua nota. Então, se organiza, vai pegando o caderno de apoio. E nesse caderno de apoio, vocês vão procurar a parte de matemática. Está após o conteúdo de produção textual. Na atividade do caderno de apoio, página 77. Olha aí, gente. Página 77, onde tem a palavrinha números. Números. Esse conteúdo é um conteúdo que já foi visto. Então, a Tia Anny vai continuar a leitura e explicando. E de acordo com o que a Tia vai explicando, vocês vão respondendo, certo? E também vão caprichando nessa atividade. Diz assim, página 77. Números. Você já sabe que usamos os números para várias coisas. Contar, marcar o tempo, fazer compras e etc. Vamos conhecer um pouco mais sobre os números. Os números que fazem parte do nosso dia a dia. Eles precisam ser estudados e também ter atenção, gente. Não é porque é uma contagem que você pode fazer rápido, sem caprichar. Então, no número 1, aqui ó, tem esse palhacinho. Todo mundo acompanhando o primeiro, um dia. Desenhe bolinhas para representar os números. Então, nós vamos ter o palhaço. E ao lado, vocês vão começar a responder. Número 1 corresponde a uma bolinha. Número 2, duas bolinhas. E assim, sucessivamente. Vocês vão continuar fazendo essa atividade, preenchendo aí. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Estamos trabalhando a ordem das unidades. A partir do número 10, é que chegamos nas desenhas. Então, nesse número 1, que já foi concluído, vamos partir para o número 2. Número 2, esse aqui está logo embaixo. Observe o desenho abaixo e responda o que se pede. Então, você pode observar que aí há um conjunto de crianças e já a gente vai começar a responder. Letra A. Tem quantas meninas? Observe a fileira de meninos e veja quantas meninas tem. Essa está fácil. Letra B. Quantos meninos? Vou dar uma dica. Tem 9 crianças. 9 crianças. Quantos? Na letra D. Quantos tem boné? Quantas crianças estão usando boné? E letra D. Quantas meninas estão com o cabelo preso? A menina está com o cabelo preso. Aí, vocês vão observar. Coloca a sua resposta. Sempre prestando bastante atenção. E acompanhando a leitura da tia. Tá certo? Vamos agora para a próxima página. Aqui, ó. Página 78. Que também vai fazer a leitura pausadamente para que vocês possam responder. Certo, gente? Não é bom ficar deixando para responder depois. Lembra quando a gente está em sala de aula. Que às vezes espera. Vamos esperar todo mundo responder para ir de acordo com a leitura da tia. Porque às vezes, você faz a leitura, mas você não entende o que você lê. Você vai responder errado. Você tem que esperar fazer a leitura e compreender. Entender o que está escrito. Então, vamos lá. Número 3. Vamos contar os desenhos e colocar o número ao lado. É bem semelhante à primeira atividade. É apenas uma contagem. Então, na primeira coluna, você vai contar os números diferentes e formar uma dezena. E na segunda coluna, você já vai trabalhar com a ordem de unidade e dezena. Serão números de dois algarismos. Os números vão ter dois algarismos. Número 4. Esse aqui que está com as imagens coloridas. Ele também é bem fácil. Dona Ana, mãe de Júlio, foi ao mercado comprar alguns produtos. Veja o que ela comprou. E indica a quantidade. Vocês vão apenas fazer a contagem desses produtos. Primeiro produto, segundo e colocar nesse círculo ao lado. Quando você conseguir concluir toda essa contagem, todo mundo conta. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Você vai continuar realizando a atividade do número 4. Da quarta questão. Nessa parte aqui, que tem um círculo maior, diz assim. Quantos produtos? Ana comprou ao todo. Faça aqui como você descobriu. Você vai formar uma adição. Você vai somar. Adicionar todos esses produtos. Então, vai ser 4 mais 3, mais 1, mais 2. Até que formem todos os produtos. E você vai encontrar a resposta correta. Então, Faça uma contagem. Lembre-se que quando a gente está contando, não precisa ter pressa. Preste bastante atenção. Quando contamos devagarzinho, com calma. E que o resultado sai correto. Eu acho que já deu tempo. Concluir que a Ana já vai partir para a página 79, 79 e 80. Olha só. Trabalhando com os números. É correspondente também aos conteúdos que já foram vistos no livro. Nos dias anteriores, certo? E também foi o conteúdo da nossa diagnóstico. Então, aqui, nessa parte que tem as estrelinhas, é o título. Vamos para o número 1. Primeiro, Decomponha os números nos quadrinhos de valores. Então, nós vamos dividir nas duas ordens. Unidade e dezena. 15. Quem é a unidade e quem é a dezena. Isso é bem fácil. É mel na chupeta de tão fácil. 15. Em seguida. 27. 30. 11. 44. 62. 59. Número 7. 26. 62. 83. 94. Então, esses números vocês vão decompor. Mostrar quem é a unidade e quem é a dezena. Isso foi feito em sala de aula, no caderno, no livro, na diagnóstico. Eu acho que todo mundo consegue fazer só um. Não é isso? Número 2. O segundo. Pinte as peças do material dourado de acordo com o número indicado. Lembra que tinha explicado que quando há uma coluna, e uma coluna que tem o formato de um retângulo, é quando se forma uma dezena. E os cubos, os quadradinhos, uma unidade. Então, vocês, é uma atividade semelhante à outra. Vocês vão pintar apenas os cubinhos de unidade e as colunas de dezena. Então, se eu tenho 21, eu vou pintar duas colunas em um cubo. Duas dezenas em uma unidade. E o número a seguir é 35, 13 e 27. Então, você vai decompor utilizando esse material dourado. Mas como é que você vai utilizar esse material dourado? Pintando. Uma dica. Como o material é dourado, vocês podem pintar de amarelo. O que vai ficar bonito para ele lembrar o ouro do material dourado. Certo, gente? Então, na página 80, que é essa aqui, já estamos concluindo essa atividade do caderno de apoio. O terceiro é uma atividade também que já foi vista. Escreva com o silêncio. Os números. Vamos caprichar com a letra. Lembra que a gente sempre trabalhou a escrita por extenso. O nome do número. Certo? Então, vamos lá. Letra A. Você vai escrever o nome do número. 29. Letra B. 17. 17. Letra C. 8. 8. Letra D. 54. Letra E. 33. Letra F. 41. Letra G. 65. Então, você vai escrever na terceira, o nome do número. Agora, vamos partir para o número 4. A quarta questão. Na quarta questão, preste atenção na escrita e escreva o algarismo. Então, a gente vai fazer a leitura desse nome, desse número. Então, na letra A. 96. 38. 4. 82. Então, você faz a leitura e, em seguida, escreve o número. Certo? Então, quinta questão, faça desenho para representar as quantidades. Essas quantidades, você pode desenhar maçã, laranja, estrelinha, bolinha, carrinho. Então, você vai escrever as quantidades que cada número representa. Número 12, 9, 20, 6, 1 e 18. Essas são as quantidades que o tio vai querer que vocês desenhem. Bom? Então, em seguida, nós vamos vir para a nossa atividade de casa. Algumas crianças vão gostar, porque a atividade de casa hoje não vai ser no caderno. Então, não vai ser necessário copiar no nosso caderno. Hoje, nós estamos utilizando o caderno de apoio. Ok? Então, no caderno de apoio, na página 81, vai ser trabalhada as dezenas. Dezenas. Dezenas são 10 unidades. Primeiro, complete o quadro com os números que faltam. Vocês vão completar a sequência numérica. Número 1, o primeiro. Segundo, pique o maior número de cada dupla. Então, em cada retângulo, aí vocês vão ter dois números. 35 e 53. Você vai pintar apenas um número maior. 16 e 10. 60 e 42. 85 e 99. 12 e 21. 45 e 54. Então, apenas pintar o número maior. Terceiro, pinte o número que tem. Na primeira linha, você vai pintar apenas o número que tiver três dezenas. Três dezenas. Vai pintar apenas o número que tem três dezenas. Trinta e seis, treze, trinta, setenta e três, quarenta e dois. Na segunda linha, uma dezena. Dez, vinte e um, cinquenta e um, quarenta e cinco e oitenta e três. Menos que cinco dezenas. Vinte e seis, cinquenta, sessenta e outro. Treze, quarenta e dois e trinta e dois. E mais do que quatro dezenas. Treze, quarenta e três, oitenta, trinta e um, quarenta e seis e setenta. Essa foi a página 81. Gente, se a Ana está lendo, vocês têm que se acalmarem. Mesmo em que o vídeo acabe, essa atividade é para ser feita em casa. Então, que só está fazendo apenas a leitura. Já foi um conteúdo que estudamos e não precisa pensar que não sabe. Não é conteúdo novo. É ter calma e o que você consegue fazer é tudo sozinho já. Uma atividade que já foi conteúdo que já foi da diáloga, que já foi visto no livro e já foi visto também no caderno. Número quatro. Observe as dezenas e unidades e continue igual ao modelo. Vocês vão fazer aquela decomposição. No exemplo, eu vou ter uma dezena, dez e duas unidades, mais dois. Uma dezenas, dez mais dois é igual a doze. Então, vocês vão seguir três dezenas e quatro unidades, seis dezenas e sete unidades, cinco dezenas mais uma unidade, quatro dezenas e oito unidades, cinco dezenas e três unidades, duas dezenas e cinco unidades, e uma dezena e seis unidades. Vocês vão fazer essa decomposição, quem é dezena e quem é unidade. E vale lembrar, quando o número for adicionado, você vai escrever por extenso o nome dele. Por exemplo, no exemplo tem aí dez mais dois é igual a doze. Então, a palavrinha, como se escreve doze, o nome do número está escrito. Escrever por extenso também. Quinto, desenhe as laranjas que faltam para completar a quantidade indicada. Então, vai ser necessário que vocês completem a figura. Eu tenho uma dezena, é igual a dez unidades, mas eu só tenho oito laranjas. Quantas laranjas está faltando? Uma dezena mais de uma unidade. Quantas laranjas estão faltando? Vocês irão responder e desenhar. Uma dezena mais duas unidades. Quantas laranjas estiverem faltando? Vocês vão desenhar. Uma dezena mais três unidades. Então, vamos partir para a página 83. Na página 83, é bem colorida. Eu quero ver bem animada. Tem algumas crianças que não gostam de concluir a pintura. Mas, em casa, com calma, vocês conseguem. Tá certo, gente? Sexto, vamos treinar. Circule os peixes formando um grupo de dez. Lembra que eu falei que esse conteúdo foi visto no livro. Você vai fazer agrupamentos de dez em dez. Então, depois que vocês circularem os peixinhos de dez em dez, Vamos para a pergunta. Quantos grupos de dez vocês conseguiram formar? Quantos peixinhos sobraram? Quantos peixinhos são? No total. Então, depois que vocês concluirem o agrupamento e as perguntas, vocês podem fazer um colorido bem bonito. Ok? Agora, vamos partir para a nossa agenda. E eu gostaria de dizer, ó. Eu estou gostando de receber as mensagens de vocês. Eu vi que Guilherme, Laura da tarde, Giovana da manhã. Giovana é do segundo ar. Algumas mães estão falando comigo. Recebi bastante foto de vocês estudando. Fiquei muito felizmente. Tive o prazer de entrar na casa de vocês, né, gente? Então, Guilherme, Laura, Algumas crianças me perguntaram e também me mostraram se era para fazer o registro na agenda do colégio. É importante que se faça esse registro. Assim como a gente faz na nossa sala de aula. Continuar fazendo. Então, você vai lá na parte do mês de maio. Eu acredito que no mês de maio esteja é uma imagem sobre o dia das mães. E dá início à sua agenda. 7 de 5 de 2020. Quais foram as atividades estudadas? Função social dos números, dezenas, centenas e caderno de apoio. Para casa, deixei a atividade do caderno de apoio da página 81, 82 e 83. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu estou muito feliz por poder ter esse contato com vocês. Mas estou ansiosa para que nós possamos voltar para as nossas aulas presenciais. Porque é muito bom estar com vocês todos os dias. Estou com muita saudade. Um beijão. E até a próxima aula, certo? Um beijão. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.